Fala aí galera, aqui quem vos fala é o Dino, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu tô trazendo aí uma gameplay de Saints Row The Third, galera. Bom, e eu tô aí com o meu amigo Eduardo. Oi. 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 Pela apresentação. Enfim, vamos botar aqui em campanha. Eu já tinha jogado um pouco do jogo, né? Mas vamos criar um novo aqui. Outro. Tá, pode ser. Vamos jogar no normal, porque eu não sou hardcore. Bom, o jogo é um jogo... O jogo é um jogo é foda, né? Beleza. Esse jogo, galera, é um... Jogo sandbox. Bem no estilo GTA e tals. Caralho. Calma aí, entra depois. Bom, a história da humanidade. Desde os tempos imemoriais, grandes líderes têm surgido do nada para... Fazer merda. Da mesma forma, surgiram os Third Street Saints. A partir da conquista de Stillwater, eu perdi a tradução. Droga. Não deu tempo de ler. Droga. Droga. Quem se importa com o Pierce? Pierce. Abertura, início aí do jogo, like a Star Wars. Ô, Coelho. Oi. Tu vai criar um char novo ou tu vai jogar com esse que tu tem aí? Não, jogar com o Hulk. Ah, faz um novo aí, pô. Ah, tá level 3 baixo, meu. Tá que nível? Acho que tá level 8 ou 10. Ah, tá bom, tá bom. Bom, esse negão escroto aí é o Pierce, galera. E esses caras batendo nele são os Punks. E esse foi o energético... Sense Flow. Caralho. Hadouken. Tô louco. Esse cara aí manja disparar na Ué. O que é isso? É. Porra, não é do Spirit Fighter ainda. Proibido na Califórnia. Bom, o jogo começa agora então, galera. Na real não agora, mas daqui a pouco. Essa mina aí ia achar onde aquele cara... A baixada ali de óculos é o Gat. E esse maluco aí eu não sei quem é. Enfim, a gente tá assaltando um banco. E esse aí sou eu por enquanto. E aí, gente. E aí, gente. Sorry, jumps is blind Can you be a... You know there's the drill Can I get a picture with the boss? Say please Get mine, bitch Hey, don't be a dick You call yourself gangbangers? You're a bunch of pussies You should be all up in their shit like Ai, caralho, filho Beleza, né? Agora, já era Beleza Vai começar aí, então Coelho Sou eu Coelho, pra quem não sabe, é o sobrenome dele, tá, galera? Tá, eu estou joinando Pode joinar aí Mas, pá, vou ter que reiniciar a missão quando tu for entrar É Nada que um little corte não faça Milagre Bom, então Little corte Happening Now Falou, galera Beleza, galera Estou de volta E... O coelho já tá aqui Aquele viadinho ali, o Hot Dogson Tá, só pra te falar Tu é igual Eu, tá Eu sei, mas o teu nome é mais de bicho Não, cara Por que esse cara tá tirando na parede? Também não sei Eita, porra Esse maluco é fera Nem o imbecil, eu vou matar ele Oh, não usar uma de fogo ainda não, porra Sei lá, velho Eu nem vi Eu nem me ligava nisso É, eu peguei fogo porque eu pisei no cara, velho Eu peguei fogo porque eu pisei no cara Eu vou usar só meio igual Só um teco É assim, cara Tem que dar... Apertar F Só apertar F Aqui, ó Entendeu? Tem que ser a pelão Uh Bela visão É, tipo, o cara tá tentando abrir um cofre com um soco, né Beleza Dá um soco, vamos ver se isso aqui abre Então, uh, o que a gente vai fazer, hein? Descobri-lo Não, não Nós tiramos O que? Nós tiramos Eu gosto disso C4 No jogo, o site ou charge Puxando aqui, igual um louco Reload A gente mata ela ou a gente dá um autógrafo? Dá um autógrafo aí pra ela que ela tá chamando Foda-se, sua vadia, matei Tá, agora vamos botar os explantivos Põe aí, põe aí Bum Pra quem não sabe, a gente foi pro andar de cima E explodiu o teto que fica em cima do cofre, galera Aí o que vai acontecer, vocês vão ter que ver agora Ei, pessoal, põe o helicóptero Põe a forma de abrir o bolo Não toque Animal Idiota Tosco 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 É Josh o nome dele Eu não quero ser algum tipo de bicho Filho da puta E agora você vai correndo Igual uma bicha Se isso não fosse uma coisa de 100, eu já tava com a mira na cabeça dele agora Ou não, né, porque até ruim de mira Eu vou comer a shotgun aqui, ó Voe no soco Bora, então Ai, caralho Ai, caralho Caralho Chupa Swat Nossa, fica pulando aí, meu Toma Nossa, deu um bug escroto aqui agora Toma Olha esse rag doll aqui, cara Olha isso O cara tá observando a vista aqui Acorda E a gente é hardcore e vai no soco Passa a shotgun no soco Aqui, ó Vou pegar essa shotgun aqui, ó Load Toma Toma Me deu que caiu a cabeça na lixeira aqui, mano Mute kill Aparece um escudo lixo aí Lichoso Riat shield Pega aí um Vamos dar uma brincadinha Nossa, velho Na tradução aqui que eu baixei Tá escrito Segure R para pegar colete Colete Para mim Para mim Está riot shield mesmo Eita pomba Do helicóptero Usar tudo que eu tenho, tá Deu Usei Aí, agora chega o bagulho da hora Será? Será que vai ficar nós dois no bagulho da tirando? Fica O que é que ele enganou as cordas, galera? É o cofre, tá? É, o cofre tem um suporte para ser roubado É Exatamente É É Exatamente Ai, tem esse não é primeiro animi Ah não, é bug Não é bug não E tem, ah não, tem né Mas ele tá mirando na parede nesses bagulho Ah, tem um helicóptero na sua frente Ai, caralho Caralho Que isso, Swatch Que isso Morre, filho da puta Ah, Swatch Esco Olha isso Tua pomba Comentem o believe Quase fui atropelar nas mãos Caralho Cai Eu caí Tô caí lá na frente ainda Pra ferrar mais ainda Tá atirando ainda? Tô Tô jogando só com uma mão aí Caralho, que bugada Eu tô com um cartucho grudado na minha mão, onde eu tô segurando no... No copo. Lol. Jesus. Que estranho, velho. Tem um... Um cartucho quadrado na minha mão. Pra mim aqui não. Pra mim tem. Um quadrado na mão. Que eu acho que quando eu recarreguei, o cartucho caiu na minha mão e bugou ali. Ai, caralho. Eu tô com a vida abaixo. Não, sniper. Tá, sniper. Deu, 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 deu. Vé, esse pau tava falando perto demais do microfone. Esse pau vai tá um pouco alto na minha voz. Nossa. Não sei se tu ouviu, mas o cara falou um... Tá, deixa. Eu não prestei atenção. E lá se vai o nosso copo. E a nossa vida como cidadão livre. Não. Não. Não sei se percebeu, mas quando... Quando o nosso salto se sai mal. Completo. Mas quando a gente destruiu o helicóptero, o cara falou, não fã coisa desse... Não entendi, ele se fodeu. Aqui ó, galera. Aqui, respeito 1. Bom, isso daí é basicamente o nosso nível. Conforme a gente vai fazendo missões e fazendo algumas challenges e outras coisas, a gente ganha respeito. E esse respeito permite a gente comprar melhorias e várias outras coisas. Esperar dar o loading aí. Aviso. Carregando. Nossa. O que que é isso? Bom aviso, cara. É, não demorou muito. Bom, aí chega a parte da gente criar o nosso personagem, galera. Tem essa mulherzinha aqui, o tiozinho aqui. Esse maluco pimp loucão aí. Essa tiazinha gorda aí. Esse malucão aí. E aqui é pra baixar um personagem. Bom. Eu vou fazer... Vou pegar essa tiazinha aqui. Eu acho que nós vamos cair a tua ass. Caucaziano. Caralho. Tiazinha bombada. Caralho. Uma gorda não era. Magro também não. Aí. Aí tá bom. Tu tá vendo também ou... Não, não. Eu tô parado no meio da rua, só que eu não consigo mexer meu carinho. Ah, tá. Essa aqui. Máscara corporal. Nossa, isso aqui eu não vou botar porque é muito escroto. Idade. 100 anos. Legal que no download do meu content ali, tu pode baixar, cara. Eu já vi até o Slender pra te poder baixar. Lol. No sério, ficou muito igual. Tá bem, cara. Tá passando mal? Caralho. Caralho. O que que tá mudando aqui? Foda-se. Foi engraçado quando eu criei esse carinha. Eu tinha botado do negócio da gorda. Ficou muito estranho. Ele saiu com a roupa das gordas, velho. Muito bizarro. Essas coisas aqui eu nem vou mexer, cara. Cor dos olhos. Lol? Tem um olho de cobra aqui. É... É tenso. Lol. Vou botar o olho todo preto. Possuído. É de demônio. Não, vou botar o azul aí pra ficar... Bito. Acho que eu não vou mexer o cabelo. Caralho. Bom, galera, eu acho que vai demorar um pouquinho ainda aqui o processo de criação. Então, eu vou dar um corte e quando estiver pronto, eu mostro o resultado pra vocês. Beleza? Já volto. Beleza, galera. Tá aí nosso resultado, então. Por enquanto não tem como mudar as roupas, né? Mas beleza. Ficou essa tiazinha aí, mó sexy dos peitão aí. E esse aí é o coelho no char dele, que é um Hulk... Com uma cueca. Rosa. Que droga. Cara, não tinha outra coisa. É... Ih, cacete. Bó, 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 bó. Bora, HSO. Beleza, então, galera. Vocês não devem estar entendendo nada. Mas o que que tá acontecendo aqui? A gente foi... Ahn... Pra prisão, né? E a gente... Tinha pagado pra sair. Daí a gente falou lá até pro policial. Ah, não sei o que. O que aconteceu? A gente pagou pra sair e tal. E... O policial falou. Ah, alguém pagou mais. Daí... Chegou duas tiazinhas lá. Que são... Nossas inimigas. E... E... Nos tiraram de lá, né? E levaram a gente pra esse avião aqui. Ahn... Como prisioneiro. E aí a gente conversou lá com o chefão lá. O poderoso chefão. O boss. Dos bosses lá. E... A gente tá tentando fugir agora. O boss é o líder da gangue. Sim. Da Morningstar. Que é a gangue vermelhinha. Além da Morningstar. A gangue vermelha. Tem mais duas gangues. Ou três. Duas. Duas. Que é o deckers e o luteadores. Os deckers, né? Que é o azul. São os do futuro. Os emos. É. E os luteadores. Que são os verdes. E eles são luteadores, né? Pelo... Já dá pra entender. É. Se vocês viram aquele desenho lá do... Eu esqueci o nome agora. Multilucha? É. É isso aí. Era foda. Bom, esse foi o plano mais idiota que eu já vi. É. Porque também aqui tu fica caindo infinitamente. É. Tipo... Os malucos tão a 10 mil pés de altura. Não. Nem tão não no mundo. Tão no espaço já, né? Não é. Eu não consigo virar os caras mesmo. Uma camada de ozones. Não consegue o quê? Consegui virar os caras. Sai que essa vadia aqui é minha agora, tá? Não. Eita, bati na caixa. Droga. Se fode. Não, meu. Eu tô na tua cola, meu. Só tá. Sai que essa vadia. Eu vou atirar em ti, meu. A gente tem que... A gente tem que pegar a Shound, galera. Ela caiu do avião e tá lá embaixo, mano. Com a bunda pra cima. Mó gostoso. Nossa, eu tô estourando os carros, velho. Eu atirei no carro quando explodiu. Aí. Ah, peguei. Eu peguei. Não, eu peguei, cara. Eu peguei. Eu peguei, cara. Tô louco. Ih, caralho. Ele tem duas Shound. Tem clones. Não, achei. É porque tá em cutscene. Sim, sim, é. Ih, ferro. Não, aquele plano que tu falou era o segundo plano mais idiota. Esse é o primeiro. É. É. Ó, dá pra ouvir já, né? Ó, dá pra ouvir já, né? Tchau. Falou. Vadia. Cleo. Sendo roubado em um segundo. Ow. O cara morreu com paraquedas, né? Beleza. Caralho. É que eu sou bom de mira. Na verdade, sou eu. Sou eu, cara. Sou eu, cara. Pelo menos a gente matou um cara com paraquedas, né? Já dá pra perceber como a gente é foda. Caralho. Cadê tu? Eu tô do teu lado, gente. Olha, seus tios subiram. Eu. Agora essa vadia é minha. Não. Ah, droga. Ah, vagabundo. Toma, 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 toma. Morreu. Falou. Agora morreu. É minha? Não, velho. Tô falando que é minha. Eu paguei. Vai. Usa o shift. Shift. Ah, não, tem nitro. Ah, nitro, claro. Assim ali é um... Claro, no paraquedas. Um jetpack. Um jetpack sem nitro não é jetpack. Ah, eu bati na caixa. Paraquedas sem nitro. Joga, aí peguei. Peguei. Mentira, não. Fala de mentira. Eu peguei, cara. Pra quem não tá entendendo, galera, a gente tá discutindo porque, tipo assim... A gente tá jogando em co-op, né? Então quando aparece uma cutscene, pra ele, ao invés de aparecer o meu personagem, aparece o dele. Assim como pra mim, se ele pegasse ela e ia aparecer o meu, não é o dele. Esse cara aí, que sentou agora, é o chefão. Ele tomou uma surra, por isso que ele tá assim. O Tony. Vamos ver qual que é a da história agora. Essa parte é da putaria. Ai, meu Deus, conta o zero. Caralho. Por que violência, cara? Menina é má. Ô, tu... Já viu aí quantos minutos tem? Eu faço a menor ideia. Caralho. Tá gravando, depois tu divide tudo. Se pá, se pá, se pá. Eu acho que aí já tá bom. Já deve ter uns 15 minutos, por aí. Ah, 15 é pouco. Fazer o quê? Fazer de 3 horas, então. Deixa aí o teu computador uma semana, eu andando upload. Ué, pode ser. Não, eu vou fazer de umas... Uns 20 e poucos minutos. Quase 30. Tá vadia aí, ó. Vadia. Tu viu isso? Eu vi. Eu tenho mais stamina que tu, cara. Carra é meu! Carra é meu! Carra é meu! Não! Entrei logo. Não dá pra dar uma boa duque. Cacete. O carro foi pra trás. O carro foi pra trás. Entrei. Tá, tem que ir aonde. Entra aí, ô vadia. Eu paguei pra te vir junto. E se eu bater, não reclamar, tá? Tá muito escroto essa cena, velho. Tipo, o Hulk dirige num carro. Uma vadia do lado. E uma atrás. O que é pegador, velho. E, ó. Caralho! A gente tá indo pra Friendly Fire, galera. É como se fosse uma Ammonation do GTA, né? É uma loja de armas. É uma loja de armas, velho. Eu sou muito muito feliz, tá ali? Ó, um drift louco. Ali? Baita drift. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá certo? Não. Demorou demais. Sai, até deixa eu tocar aqui dentro da água. Não, mas, foda-se. Esse peido horreiro aí, ó, na frente da minha casa. Baque, carrinho, lixo. Vai, então. Uou! Ah, o cara não saiu do carro. Droga. Compre uma melhoria de armas. Não sei se eu vou conseguir. É legal, as duas armas que eu tenho aqui estão todas no máximo. É, galera. Isso aqui é o que vocês estão pensando mesmo. Mega. Meu, eu preciso... Eu vou ter que acessar o Cribe Weapon aqui, porque eu não tô conseguindo comprar nada. O que que eu compro, será? Upa, pistola, Igor. Beleza. Pegar todo. Bênis GL. Bênis Sniper. Tá. Ah, tá louco? É 40 mil pra upar, velho. Eu vou comprar o Mega. Eu não preciso, tu ganha ele numa missão. Eu sei, mas eu quero ele. A Sniper tem... A Sniper tem um milhão, sabia? Eu também tenho ela na minha outra conta. Cara, eu tenho um problema. Eu não consigo parar nenhuma arma. Porque a arma, a única arma que eu quero parar é 40 mil. Não precisa, já deu, já. Tá, tô comprando munição, então. Mega, Mega. Fica sumindo, o penetrador. É. O penetrador. Eu presumi, o escala tá cheio de 100. É, ele tá assim. E dessa vez eu dirijo. Hulk vai na carona. Hulk esmaga. Hulk esmaga. Tocou uma granada. Palmo no cu. Hulk esmaga, cara. Tá. Tem polícia atrás de nós, né? Sai, polícia. Caralho. Sentiu, né? Eu quero. Sai, polícia. Ô, meu. O melhor carro pra... Pra dirigir é o Atrazioni. Né. Te mostrei já, né? Eu gosto do Winfuego. Tu sa... Ô, meu. Eu tenho um... Ai. Meu Deus. Meu Deus. Eu não bati nenhuma vez antes. Ah, então é o lag. Se tu anete lixo aí. Tá com 23 MS de pingue, mas tá lagado. Não sei como. Aham. Tá. Não, sério. Aperta a tabi aí pra te ver. Tabi. Não tem lá... Tabi é o meu celular, cara. Então, mas lá em cima do celular tem o sinalzinho. Sinalzinho é o pingue. É? Não tem lá MS? Aham. 33. Viu? Vou só no Mega. Peraí, é morável pegar esse carrinho aqui, ó, meu. Entrar nesse carrinho aqui, ó. Sai atirando em tudo, ó. Tá vendo? Aham. Eu dou uma dirigida aí pra dentro, ó. Peraí, deixa eu virar aqui. Tá atirando assim, atropelando tudo. É, só não me atropelo. Uma delícia. Bato esse cara aqui, esse aqui. Tô indo só no Mega. O negócio mais apelão do jogo é isso. Eu diria que um pinto seria um bagulho mais apelão de um jogo, cara. Cara. Ah, telefone. Ah, não. Viajou, cara. Bom, ele deve ter multado aí por causa do telefone. Vamos seguir aí, então. Pô, a gente pegou uma shotgun aí. Nem tinha visto. Foi mal aí, mas era o telefone de casa. Agora eu já tirei ele aqui do... Do... Da linha. É, da linha. Ah, tô morrendo. É, eu tô fuzilando todo mundo aqui no carro. Entrei no carro e é, fuzila tudo. Fuzila tudo. Bulldog. Sai, cara. Sai, cara. Tem que pegar a escudinha aqui, então. O que eu tô fazendo, cara? Tá tirando em quê? Nos caras? Ô, joguinho mais bugado, hein? Olha, ele tá tirando na parede. Tá tirando na parede, mas os caras que são trajetinhos estão morrendo. É bizarro. É que eu sou... Wallhack. É, ó. Não sei se você tá vendo, mas tem dois trenques no mapa. Uhum. E caralho, explodiu tudo ali. Agora chega a parte dos Predator, pá. É, Predator. Não, é Predator. Predator? Chegou os helicópteros da Gany ali, muito louco. Meu, isso aí me lembra em Safe Run, cara. Safe Run. Safe Run, sei lá. 2, 2, 3. Use o Reaper dirigido. Nossa. Reaper dirigido, velho. Sobra, não quer mais nada. Eu acho que é um... Eu acho que é um... Não. Nossa, que efeito sonoro bom, hein? Eu acho que é um... É claro. É um bom, é um bom. É um bom. Tu papou meu que o... Dá. Tá, tem um tanque ali, se tu quiser papar aquele tanque. Efeitos sonorais do B2 Oh meu Deus Tanques Tanques em everywhere Tanques em everywhere Everywhere we have tanks Pitch Ah droga Ah eu tava no meio do bagulho de teleguiado Ah é legal pra mim ele voltou Meu também Se deu Não o TF sai pra cá Ah tá Aí sim Cai dentro vagabundo Toma Tô brincando com o cara ali Pissaram o helicóptero Agora é hora dos helicópteros de papel Prepara que agora Não Chega Meu Deus É hora Dos helicópteros de papel Que voam Que voam Explodem Chega Cara teu ritmo é ótimo Que voam Vai Estou tentando atirar nos meus próprios pés Vou atirar na sua cabeça Eu não consigo atirar na sua cabeça Ah e outra A gente tem as DLC também né meu Dá pra fazer muita missão de DLC Vai pior Isso vai estender um pouco ainda Série Pra quem não sabe eu vou estar fazendo uma série Pra quem não sabe eu vou estar fazendo uma série aí no canal Pra quem não sabe Pra quem não sabe eu vou estar fazendo uma série Só no hipfire Os caras não usam ADS É Agora vai dar like a BO2 Os caras só vão falar arte Jogador de CS Eles vão falar Mirar pra que né Se tem laser sight Não ela não tem né Ai caralho Tu caiu Eu sabia que a gente ia gritando Que bosta Essa parte não tava traduzida Essa parte não tava traduzida Ah level 12 E eu tô no nível 1 Ai que delícia Ganhando um monte de bagulho aí Fica só apertando enter Porque ninguém quer ver isso Mas agora tu vai ter que apertar muito enter Porque vai aparecer todos os packs das DLC Ah droga fudeu Ah droga fudeu É muito enter O que vai haber É que a gente tem o full pack Ele tem né Eu tenho o full pack Entere 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 Você tá te matando Eu tô dando soco Eu tô dando soco em ti Pra de foder Tocou metade da vida já Para Tocou morrendo Caiu no chão Filho da puta Tu me bugou cara Saiu na minha frente tu me bugou eu na TV Então Eita, eita, eita Sai peitosa, sai peitosa Sai peitosa Sai, 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 sai Sai peitosa Vai, vai Foi então, foi então Negócio pionão Foi então Negócio pionão Sai peitosa Vai então Caralho Vai Pera aí então, pera aí então Ó, ó, ó Ah, porque não deixou mais um pouquinho Tá não, parou que eu vou finalizar o vídeo Ah Pera aí, finaliza assim, ó Ai, cara Vem então, vem então Vem então Então vem peitosa, vem O lugar aberto não me enganha peitosa Vou pegar minha eagle aqui também Ah não Tá upada Vai se foder Tá upada não, é Tu tá com a dupla Tu tá só no hs Ué, mas não É eagle aí Não Ah, morra Pera aí, então É pra acabar com o estilo Ah, vagabundo Não é isso Acabar com o estilo, ó Ó Ah, não Ó E fui atropelado Tô quase morrendo de tanta vez Que fui atropelado aqui Ah, morre Acabou a munição Não, recarrega Foi quase Agora aqui, ó Já que tu é uma mulher, né Tu é uma mulher, né Ó Ó Ó Ó Ó Ai, vou morrer Revis Fudeu Ai, ai, ai Vem Vem então, peitosa Vem entrar na casa, peitosa Ai Ah Cê carrega Ai, corri Ah, bosta Não é, tchau Então, só porque, ó Ó Ó Ó Para com isso, cara Ó Ó Tem crianças olhando o vídeo Ei, vou morrer mesmo Ah, tu vai vir pra me matar Ah Não, 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 não Tá fugindo? Bugou minha câmera, eu não enxerguei nada Ficou na parede a câmera Bugou a câmera Eu sei É verdade Tá vendo o vídeo É verdade Quem disse que eu vou ver o vídeo Não, 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 não Sniper não Vai se fuder Ficou usando suas armas aí Caralho Acabou a situação Mas então Por hoje é só, galera Caralho A mulher caiu na escada Tá dizendo como é Pra acabar Vamos com a peitosa Por hoje é só Vamos com a peitosa Eu vou ficando por aqui Ó Ó Vem com a peitosa em cima de uma moto Cara, vou te dar um golpe dos peitos aqui E tu vai morrer É um hit só Chega aí, peitosa Pá Chega, peitosa Por hoje é só O coelho vai se despedindo aí Falou Uou, turbo Turbo, cara Só não vai muito rápido Pra não estourar meu silicone Ok Cara, eu quero ir para quebrar Então Não se esqueçam, galera Deixem aí Seu like favorito Se quiserem comentar Comentem E até a próxima Fui